Outubro de 2019, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Alessandra Vaz estava em casa com a amiga Daniela Mouzinho. Desde que tinha terminado a relação com o agora ex-companheiro Rodrigo Alves Marotti, Alessandra andava preensiva. E não era por menos. Rodrigo avisou que colocaria fogo na empresa que tinha com a ex-esposa. A promessa seria cumprida logo mais. O que Alessandra jamais imaginaria é que Rodrigo colocaria fogo, mas colocaria fogo em sua casa com ela e a amiga Daniela dentro. Confira agora em duas partes a conversa que tenho com a irmã de Alessandra sobre essa triste história das duas mulheres que morreram juntas pelas mãos do mesmo homem. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, tanto a mim, quanto agora a Andressa, que vai falar sobre a irmã dela, sobre a Alessandra, que teve uma morte desnecessária em 2000. Não que todas as outras mortes sejam necessárias, mas essa é uma morte completamente... Vocês vão conhecer comigo melhor o caso agora, tão à toa, essas mortes fúteis são tão terríveis. Além da Alessandra também com a amiga Dani, que vieram as duas juntas a viver essa cena de terror. Mas quem vai me contar tudo agora é a Andressa, a irmã da Alessandra. Andressa, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por permitir que a gente conheça o crime e o caso e a história toda de vocês. Seja bem-vinda ao canal aqui, muito obrigado. Obrigada, eu agradeço pela oportunidade de você estar abrindo o seu canal para a gente falar desse crime tão brutal que a gente poderia ter recebido bastante atenção da mídia, porque era um caso para se levar de exemplo tanto para os feminicidas, futuros feminicidas, quanto para que a justiça seja mudada e seja feita, porque é um caso de brutalidade e de injustiça muito grande. E de misoginia e de machismo e de abuso, de relações abusivas, eu sempre acredito que casos como esse que a gente vai conhecer melhor agora da sua irmã servem de alerta também para aquela mulher, ou até para aquele homem, que esteja vivendo esse tipo de relação, para saber até que não existe limite em relações abusivas. Eu queria conhecer com você um pouco antes, a sua irmã. Antes, eu queria viajar com você para um tempo onde tudo era mais feliz quando ela estava aqui. Quem era a sua irmã? Quem era a Alessandra? O que ela queria? Quando vocês eram de irmãs? Me conta a sua infância com elas, quais eram os sonhos. Quem era a Alessandra que nós, infelizmente, não podemos... Vamos conhecer somente através de você. É, sou uma pessoa muito bacana para falar quem era a Alessandra, porque, voltando na infância, nós duas sempre fomos muito próximos. Muito além de irmã, nós éramos amigas, eu e a Alê. Desde sempre, muito pequenininha. A Alê, nós fomos em três irmãs, e a Alê era sempre aquela irmã que estava do meu lado, me protegendo, não só a mim, mas a todos. Ela era a protetora e amiga de todos. E a Alê foi a que me levou para sair a primeira vez na vida, ela era mais velha um pouco do que eu. Foi a que me levou para todas as baladas, para as viagens, para conhecer a vida, né? Voltando mais para a fase adulta, a Alessandra era intitulada, não só por mim, mas por todos que circulavam ela, como uma fênix, uma verdadeira fênix. Porque foi uma mulher guerreira, batalhadora, forte. E é muito importante a gente deixar claro esse lado da Alessandra, porque todos acham que a mulher que morre na mão de um homem é uma mulher fraca, fragilizada. E não, não é. A Alê era extremamente forte, extremamente guerreira. Ela caiu mil vezes e se reergueu mil vezes. Ela era uma sonhadora, uma artista, que queria levar a sua arte para o mundo. A Alê não se contentava em fazer arte somente nas telas. Aquela tela que está ali no fundo é uma tela dela, uma das artes dela. Ela dizia que a arte dela tinha que se espalhar. E por isso ela veio a criar. Ela acreditava que a tela era um valor alto para que as pessoas pudessem ter e ficavam dentro das casas ou de galerias. E ela falava que a arte tinha que ser democratizada. Então, por isso, ela começou a fazer souvenirs, a princípio, caneca, suplás, camisetas. E depois ela criou a marca AZ, que era uma marca única e exclusiva dela. Porque ela era artista e ela era a criadora disso. A Alê só não tinha dinheiro. Porque nesse nosso país, ganhar dinheiro de arte e cultura é bem difícil, né? É um caminho muito longo. E esse caminho a gente precisa viver, sobreviver e pagar contas todos os dias. Mas a Alê não desistia do seu sonho. Então, a Alê, para todos que a conheciam, ela era isso, uma guerreira, sonhadora e acolhedora. A Alê, ela agregava as pessoas, ela acolhia todas as pessoas. Tanto que, quando ela faleceu, foi uma coisa absurda a comoção e o sentimento. E até hoje, tem três anos e meio que ela faleceu. Hoje é dia oito, dia onze. Agora faz três anos e meio que ela se foi. Hoje faz três anos e meio que aconteceu o atentado. Hoje, é verdade. Hoje que nós estamos gravando. É, hoje que nós estamos gravando. Na verdade, foi na noite anterior, né? No dia sete à noite, ela aconteceu que ele colocou fogo. E no dia oito de manhã, nós recebemos a notícia. E ela faleceu dois dias. A Dani, amiga dela, as duas tiveram 80% do corpo queimado. A Dani faleceu dois dias após o atentado. E a Alê, quatro dias após o atentado. Mas a Alê era isso. Só resumindo a sua pergunta inicial, sinônimo de força, de amor ao próximo, uma pessoa completamente acolhedora, uma verdadeira fênix. Você falou da Dani. A Dani acabou estando no local, ali na casa, acabou sendo mais uma vítima do Rodrigo. A Dani, quem era? A Dani, só para ajudar... Ela era amiga da sua irmã há muito tempo? Como que era a história da Dani? Onde elas moravam, São Pedro da Serra, Nova Friburgo, Lumiar, aquela região serrana do Rio, é uma região que vem muitas pessoas de vários lugares. A Alê, por exemplo, de Minas, de Poços de Caldas, se apaixonou pela região e mudou-se para lá. E a Dani, a mesma coisa. A Dani era do Recife e mudou-se para lá. A Dani também era uma artista. A Dani era uma pessoa incrível também, com a mesma personalidade que a Alê. E a Dani, infelizmente, aquela fatalidade da pessoa que está no lugar errado e na hora errada. A Dani era muito amiga da Alê. Sim, as duas eram amigas e estavam trabalhando juntos. Já tinham trabalhado juntas há um tempo antes, atrás. Aí a Dani foi, viveu sua vida, morou fora e voltou. E quando ela voltou, ela começou a trabalhar com a Alê novamente. E elas iam fazer uma feira no dia anterior, que a Alê fazia muitas feiras das roupas dela. E tinha uma feira muito grande que ia acontecer no dia após o atentado. Que era um dos sonhos da Alê. Que era uma feira que ela ia divulgar a sua marca. Era uma feira de divulgação de marcas próprias. E era uma feira que ela ia divulgar. E a Dani ia junto, porque como a vida da Alê estava um inferno e o Rodrigo é que sempre anteriormente ajudava e a vida da Alê estava uma loucura, um inferno, a Dani resolveu dormir na casa da Alê aquele dia. Até mesmo porque ela estava preocupada com as ameaças que a Alê vinha sofrendo. e porque as duas iam sair bem cedo no outro dia anterior para ir para o Rio de Janeiro nessa feira. Então, é por isso que a Dani estava lá. Porque elas eram amigas, trabalhavam juntas, estavam começando a trabalhar juntas novamente. E estava lá por amiga, por proteger mesmo. Porque estava todo mundo bem preocupado com o que podia acontecer com a Alê ali naquele momento. Da Dani e da Alê tem a ligação total com o Rodrigo. O Rodrigo é quem? Como é que o Rodrigo entrou na vida da sua irmã? Como é que... Não sei se você conheceu ele proximamente ou não. Quem é? O que é o Rodrigo? Quem era ele? Porque quem é, porque ele está vivo. É, infelizmente. É, é. Eu gostaria que a minha irmã também estivesse vivo, não que ele estivesse morto. Eu gostaria que todos... Não, entendi. Você tem todo o direito de sentir todos os sentimentos justos. Você perdeu a sua irmã, perdeu a amiga da sua irmã e vocês não têm a justiça totalmente feita até agora. A gente vai entender ainda mais um pouco. É completamente humano o que você pode expressar. Rodrigo, quando a minha irmã conheceu ele, ele era um vendedor de tintas para a minha irmã, porque a minha irmã era uma artista, pintava quadros, e ela usava muita tinta. E ela era um vendedor de tinta de uma casa de tintas de Nova Afriburgo. E os dois, depois de um relacionamento ali de muito tempo, se tornaram amigos, e ele sempre foi um carinho bonito, envolvente, simpático, porque os feminicidas não têm cara de feminicidas. Pelo contrário, eles são totalmente envolventes. Por isso são feminicidas, porque eles conseguem envolver a vítima ao ponto de ela acabar sendo morta por ele. É, exatamente. E ele era bonito, simpático, envolvente, e os dois se tornaram amigos. Ele era casado na época, ali também tinha suas namoradas, porque a Alessandra era uma bissexual, a minha irmã foi casada durante anos, depois da separação ela se tornou bissexual, e o Rodrigo foi o primeiro homem que ela se envolveu depois de uma fase da vida dela de se envolver só com mulheres. Então, quando ela conheceu o Rodrigo ali, ela estava num relacionamento sério com mulheres. E depois de um tempo, aí ela foi morar no Rio, e os dois tiveram ali uma fé durante um período, sabe, que eles estavam se conhecendo. O casamento dele já não estava muito bom, o da Alê também não, e a Alê acabou separando, e quando ela voltou do Rio para São Pedro da Serra, ela encontrou o Rodrigo morando dentro do carro, praticamente, porque a mulher dele tinha expulsado ele dentro de casa. E essa história eu sei, porque como nós éramos amigas, ela me contava, eu sei, dessa história deles desde o princípio. E ela encontrou com ele dentro do carro, e ela tinha um certo sentimento por ele já, ela já nutria esse sentimento. E ela ficou muito sensibilizada com o Rodrigo dentro do carro, porque a princípio que ele tinha falado é que a mulher tinha expulsado ele de casa com todas as coisas dele e o carro, que era a única coisa que ele tinha. Ele se fez de coitado. É. A primeira forma de envolver outra pessoa é pela piedade, pela compaixão. com paixão. E a minha irmã, como já nutria um sentimento e como eu te disse anteriormente, ela era uma pessoa que é ledora, mãezona de todos, começou a ficar com ele e falou, olha, Rodrigo, eu moro sozinha, se você quiser ir morar comigo, pode morar na minha casa. E eles foram morar juntos. E ali começaram essa relação. A princípio era uma relação gostosa. Eu até fui para São Pedro da Sé, porque como eu tenho uma banda e eu canto, e a minha irmã era uma das minhas maiores fãs, e ela armava vários shows para mim, porque é muito distante, onde ela mora. Eu estou com uma bebezinha aqui. Não, fofinha, deixa, como é bebê, precisa... Ela pode chorar. O canal é super... A gente é pet friendly total aqui. O Dato Reitman só não está aqui porque eu estou no estúdio. No estúdio eu não posso trazer o Dato. Olha a carinha. Coisa fofa. Tem um gatinho ali também, mas ela está bem ressabiada com a cachorrinha. Então, fica só do lado. Elas estão se conhecendo. Pena que a Alessandra não vai poder... Ou está conhecendo aí o cachorrinho também. Qual que é o nome dele? A gata tem uma história bacana que depois eu posso contar também essa história da gata. Quero. E aí a Lê levou o Rodrigo para casa. Os dois começaram essa relação. E a Lê marcou vários shows para mim em São Pedro da Serra porque como era muito distante ela marcava show o final de semana todo para eu fazer nos barzinhos de São Pedro, no Miá e tal. Era uma festa, né? E eu já tinha feito isso anteriormente e outras vezes antes dela estar com o Rodrigo. Quando ela marcou que ela já estava com o Rodrigo que ela queria que eu fosse para lá para conhecer o Rodrigo. Só para entender que ano é isso, mais ou menos? Foi em 2019, foi mais ou menos 2017. Então eles ficaram uns três anos de relação. Tiveram uma relação de uns três anos. Isso, mais ou menos. Tiveram quase uns três anos de relação. E eu fui para São Pedro da Serra só que foi muito diferente essa ida para São Pedro porque era sempre uma festa. Por quê? Ninguém gostava. São Pedro da Serra é uma cidade que tem dois mil habitantes. Todo mundo se conhece. A primeira vez que eu fui fazer show para a Lê que ela não estava no Rodrigo eu cheguei em São Pedro da Serra e me senti uma famosa porque todo mundo sabia quem eu era na cidade inteira. E dessa vez eu cheguei e a Lê já estava com o Rodrigo e ninguém gostava do Rodrigo. Você tem uma ideia? As pessoas que foram no meu primeiro show não foram nesse segundo porque a Lê estava com o Rodrigo. Então eles boicotaram o meu show. As pessoas não foram porque as pessoas não gostavam do Rodrigo desde então. Mas a Lê estava envolvida querendo viver esse amor e viveu. E aí eu fui e fiz esse show e conheci o Rodrigo. A princípio ali nos primeiros dias a gente gostou muito dele. Assim simpático carismático tocando violão ali com a gente. Mas só para entender uma coisa quando você viu que ninguém foi ao show você entendeu que é porque ninguém gostava do Rodrigo ou você só foi descobrir isso depois? Ali naquele momento eu já percebia. Que era por causa do Rodrigo. Mas mesmo assim você simpatizou com ele quando o conheceu? É simpatizei mas com uma pulguinha atrás da orelha. Eu sempre me desconfiei muito de pessoas muito simpáticas demais. Eu, Andresa tenho esse coração com pessoas simpáticas demais. Então assim a minha irmã estava apaixonada então a gente tenta gostar a gente tenta se adaptar com a pessoa. E num primeiro momento ali a gente até se relacionou mas aí teve uma discussão dos dois num dos momentos que ele sumiu ele fazia aí eu fui ver que ele fazia isso com mais frequência porque ele tinha vício com drogas e nesse dia ele cheirou cocaína e sumiu como a maioria dos viciados em cocaína fazem com as suas companheiras passam madrugadas e dias fora. E a minha irmã ficou desesperada ele naquele momento a minha pulga que era uma pulguinha atrás da orelha se tornou um fato. Mas ainda assim fui levando vim embora com o coração apertado. Você conversou com a sua irmã você falou Alessandra esse cara não é legal você avisou? É, falei é estranho esse cara desse jeito mas é porque ela também tinha acabado de descobrir esse vício dele eu acho sabe essa coisa dele do vício Aí vem aquela coisa das relações abusivas que a mulher principalmente a mulher ou o homem também mas a mulher a que mais morre em relações abusivas é aquela coisa do eu vou salvar ele ele é uma boa pessoa Ela teve isso até o último momento da vida dela Ele não é mau é porque ele usa droga se ele parar de usar droga ele vai só ser bom então começa a ser uma o meu amor o meu amor vai curar ele ela falou isso então aí eu fui vim embora ainda falei pro meu marido eu falei eu tô vindo embora mas assim com o coraçãozinho na mão tomara que seja só um episódio e que realmente isso tudo passe né e viemos embora ele veio pra postas algumas outras vezes aquilo tava bem no início só que como a gente morava longe a Lê omitia muitas informações pra gente porque ela não queria preocupar né não é só desculpa te cortar mas não é só preocupar até pras pessoas entenderem é porque uma tem vergonha outro sabe que está sendo de alguma maneira sendo abusada e não quer contar pra você porque se você contar pra você você vai falar separa ela também não consegue então fica naquela coisa de não posso falar nada porque senão ela vai me pressionar pra separar eu não quero separar não consigo então além de te proteger ela se protege também abusada acaba se protegendo do confronto com ela mesma que você traria pra ela né e ela demora a entender que ela está sendo abusada né a abusada demora muito a aceitar que aquilo é um abuso e muitas vezes ela morre antes de aceitar sim e o abusador não chega abusador ele não chegou dando um soco nela ele chegou com amor com dor a minha mulher me deixou ele vai envolvendo sexo maravilhoso né é isso é isso e ela e ela e ela não contava mais nada pra você mas depois o que você foi descobrindo ela até contava porque como a gente porque aí que acontece depois passou naquela fase que eu fui eles estavam ali estava com a ideia de montar a fábrica a Aze a marca dela de roupa ela ainda não tinha ela tinha um estúdio no qual ela pintava e ela estava com aquela ideia e ela tinha um sócio dela o Marcelo que era um amigão dela que ia ser um dos sócios investidores porque ali não tinha dinheiro porque as máquinas pra fazer as estamparias as coisas eram máquinas caras muito caras então ela precisava de um investimento né os testes e tudo mais e o Marcelo ia ser um dos sócios e o Rodrigo como estava ali entrando de gaiato sem rumo nenhum na vida ele resolveu vender o carro dele que ele tinha porque os dois estavam morando juntos com dois carros ali tinha o dela e ele tinha o dele ele vendeu o carro dele pra entrar na sociedade junto pra ajudar a investir junto naquela sociedade porque ali tanto o Marcelo quanto o Rodrigo viu uma grande oportunidade de ser um negócio bacana né a ideia dela era muito boa e aí o que aconteceu eles começaram a fazer isso no começo foi tudo muito legal aqueles primeiros anos foi muito bacana ele é uma pessoa trabalhadora ele estava colocando a força do trabalho dele o Rodrigo o Rodrigo e o Marcelo entrava com dinheiro mas eram todos sócios e a Lê a princípio muito feliz com a fábrica com o sonho dela se realizando passou esses anos ela resolveu montar uma unidade da Azeia em Poços de Caldas ela montou no Rio montou em São Pedro em Nova Friburgo e aí ela queria montar uma em Poços de Caldas porque o sonho dali era vir embora pra Poços voltar pra Poços de Caldas então a ideia dela era ir trazendo a marca pra cá porque ela já estava consolidada lá pra Poços pra que ela pudesse ficar perto da família e do filho que morava aqui né então ela resolveu montar essa unidade aqui em Poços porque ela vinha muito pra Poços fazer loja itinerante ela vinha e passava um final de semana montava uma lojinha itinerante por duas vezes às vezes o Rodrigo veio aí quando eles já estavam meio brigados teve uma vez que ele não veio a Lê veio sozinha com uma amiga e quando ela resolveu abrir a loja eu trabalhava numa operadora de telefonia e eu e a Lê a gente sempre trabalhou juntas desde novinha sempre trabalhei com a minha irmã só não trabalhei porque ela estava antes porque ela estava longe e aí ela falou assim Chuca ela sempre me chamava de Chuca era o apelido carinhoso dela pra mim a única pessoa que me chama de Chuca ela Chuca eu vou montar a Z e ela sempre dividindo todas as ideias e os sonhos dela quanto a relação dela com o Rodrigo ela contava pra mim algumas discussões e algumas coisas mas sempre com esse tom ah não ele vai sarar ele vai curar o meu amor vai curar ele e a gente não sabia da gravidade do quanto isso era grave pra mim ele cheirava sumia voltava tinha uma discussão e acabou mas a gente não sabia o quanto grave e até acredito que nem era tão grave assim até então e aí a Lê resolveu montar uma loja que imposa e ela falou Chuca só que eu preciso de você se você não sair do seu emprego trabalhar pra mim não tem condições de eu montar loja porque é muito longe e eu preciso de uma pessoa de confiança e eu prontamente falei não eu saio de onde eu estiver pra trabalhar pra você porque o seu sonho é o meu sonho e nós dois sempre fomos assim o nosso sonho era juntas a Lê sempre me incluía nos sonhos dela e eu sempre incluí os sonhos dela na minha vida e eu fui sair do trabalho e montei essa loja junto com ela nós montamos a loja junto no dia ele era super simpático comigo super bacana comigo Rodrigo no dia que nós sentamos no café em frente aonde foi montada a loja e assim eu que ajudei escolher ponto eu que ajudei tudo eu que montei a loja tudo 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 nós sentamos no café e determinamos que eu trabalharia pra eles aquele cara mudou comigo pensa numa pessoa que transforma sabe de poder a pessoa e você vai descobrir quem ela é naquele dia eu não era mais a cunhada só dele eu era funcionária uma arrogância o Beto uma coisa absurda e era assim que ele tratava todos os funcionários era essa forma que ele era tipo o cara que foi vendedorzinho a vida inteira e de repente se tornou o sócio de uma empresa o dono e ele achava que ele tinha que tratar todo mundo com arrogância e ele era assim com todos na fábrica tanto que teve testemunhas no julgamento que falou sobre isso eu falei sobre isso no julgamento porque ele realmente transformava ele se transformou tanto que pra eu depois de alguns meses com a loja aberta a minha condição pra minha irmã era eu não me reporto a ele e ele não se reporta a mim eu trabalho pra você não pra ele porque se for pra lidar com ele eu tô fora porque ele era muito arrogante comigo e a minha irmã sempre foi uma pessoa muito bacana pra lidar com as pessoas ela tratava os funcionários dela como amigos e não como funcionários tanto que ela tem a Marta que é uma grande amiga dela que luta por justiça incessantemente que é de São Pedro da Serra mora em São Pedro da Serra a Martinha trabalhou com a minha irmã desde que a minha irmã chegou em São Pedro da Serra até a minha irmã falecer por 11 anos e os funcionários da minha irmã eram todos assim eram amigos dela e o Rodrigo era extremamente arrogante com todos os funcionários ela chegou você sabe se a Alessandra chegou a bater de frente com ele e falou para de ser assim menino não seja arrogante com a minha irmã nem com ninguém ele falava o que pra ela ah eu não sei te dizer o que ele falava assim mas não mudava ou até piorava não ele não mudava tanto que nesse sentido por exemplo pra ela não me perder na loja aqui porque ela precisava de mim ele nunca mais falou comigo entendeu a gente tinha um grupo que era onde a gente conversava sobre as coisas todas da loja e esse grupo eu montei um outro grupo pra falar com ela e com o outro funcionário da loja sem ele porque eu falei com ele eu não falo e assim o tratamento dele mudou e aí depois das vezes que a gente se encontrava já era outra coisa eu já não eu já não ia com a cara dele mesmo ele era arrogante ele era arrogante com os funcionários igualmente com homem e com mulher ou principalmente com mulher igualmente com homem e com mulher a coisa dele é o poder é era o poder que subiu a mente entendeu tanto que ele matou minha irmã por poder ele não matou minha irmã por amor nem por ciúmes como a maioria dos feminicidas matam nós vamos chegar vamos chegar lá sim é ele o negócio dele era o poder né eu não sei se a droga causa isso a cocaína ou se é da pessoa se é da índole mas o negócio dele era o poder ele gostava de demonstrar um poder tanto que ele gostava de aparecer no nome Azê ele não deixava minha irmã aparecer sozinha de jeito nenhum porque a minha irmã era artista a minha irmã era criatura ela era a marca ela era a marca o nome da marca era Azê de Alessandra Vaz entendeu então ela era a marca a marca sem ela não era nada nem ninguém entendeu se Alê vamos supor que ele resolvesse comprar a marca da minha irmã o que ele ia fazer ela era artista aquela tela que está ali atrás tem duas estampas que foram feitas daquela tela ali entendeu porque ela tirava as estampas das roupas das telas dela então é uma coisa que não tinha lógica né ele queria aparecer tanto assim e ele amava aparecer amava amava aparecer amava falar que era o dono sabe era bem assim ele se portava para poder tomar o lugar dele dentro dessa fábrica entendeu diferentemente do Marcelo que também era um sócio investidor muito mais do que ele o Marcelo realmente colocou dinheiro e o Marcelo nunca nem quis aparecer né é o sócio investidor ele quer que o artista seja viva e ele ganhe dinheiro logicamente que alguém tem ganho dinheiro com o artista trabalhando feliz ele vai ganhar dinheiro isso é natural mas o Rodrigo não ele queria sempre dividir a atenção ele queria ser o artista eu acho que sim ele queria ser a pessoa criativa ele queria pintar não vender a tinta pode ser pode ser talvez seja por isso que ele tenha se envolvido com ela né pode ser essas pessoas pensam muito a minha irmã Beto ela era uma pessoa completamente apaixonante não tem uma pessoa que você conversa que tenha conhecido a minha irmã que não fale dessa luz e desse brilho que a Alessandra tinha era uma coisa incrível ele não matou uma pessoa ele apagou uma estrela entendeu é isso mas já estava me contando brilhou o tempo do brilho mas com certeza deve estar brilhando e eu acho que você deve estar sendo tocada agora por isso até para você fazer essa justiça pela sua irmã você continua trazendo o brilho dela ainda sendo mantido até para que ela mas a gente vai entender a justiça daqui a pouco não é fácil lutar por justiça não é não é mesmo por isso que eu quero muito abrir sempre o canal para quem luta porque a luta às vezes ela é muito cansativa e vocês não podem cansar e eu estou num momento extremamente cansada e esse cansaço emocional começa a passar para o físico e essa luta ela é minha muito minha da Luísa que é a filha da Dani que a Luísa tinha 19 anos quando a mãe faleceu a menina se sentiu perdida sozinha vazia 19 anos uma adolescente fazendo faculdade e a mãe era tudo para ela era o único ser que completava a Luísa então para a Luísa também foi uma revolta muito grande uma dor muito grande e a Luísa também está nesse mesmo cansaço que eu tanto que por um tempo ela saiu de redes sociais e tudo mais eu não saí das redes sociais porque eu trabalho muito com as redes sociais eu tenho minha banda há 22 anos eu não tenho como sair mas por muitas vezes eu desejei sumir de tudo não ouvir falar só que comigo é uma coisa tão louca Beto primeiro que todo mundo me chama de Alessandra as pessoas não me chamam de Andresa eu estou quase às vezes te chamando de Alessandra mas é Andresa eu sei é uma coisa bem louca isso eu não sei explicar até quem não conhece me chama de Alessandra e segundo que todo mundo remete Alessandra a mim não remete Alessandra ao filho a mãe ou as outras pessoas é a mim por conta da nossa ligação uma vida inteira ter sido tão forte como foi então todo mundo que conhecia Alessandra conhecia Andresa sabe aquela coisa todo mundo sabe quem é Andresa e Alessandra eram irmãs de fato de alma e de tudo mais é então é muito difícil esse desligamento de uma coisa da outra até porque também vocês tem o tempo da morte do descobrimento do crime da espera pelo julgamento do julgamento que é sempre um fechar de caixão mas no caso de vocês o caixão permanece aberto ainda a minha mãe fala que ela já viveu o luto da filha dela três meses e ainda vai ter que ver mais uma que é esse final o filho da Alessandra tem quantos anos? ele está com 27 depois a gente vai querer saber como é que ele está também mas você estava me contando que ele então com o poder começou a ficar arrogante isso e isso e com a Alessandra ele começou a ficar violento? então como eu te falo a Lê não contava para a gente aí a gente sabe se por depois que ela faleceu que teve alguns momentos que alguns amigos viram roxo no braço aquela coisa de discussões mais pesadas e mais fortes eu sei que ela começou a ficar muito depressiva a Lê coisa que não era dela eu também tive uma depressão na mesma época ela começou a ficar depressiva e a gente sempre falou Lê larga, larga, larga e ela sempre naquela coisa de que eu vou vou curar vou curar vou curar até que quando ela ficou bem depressiva eu me recordo que ela chegou a chuca e eu realmente vou separar chegou o momento que ela faleceu isso foi que período? que ano? que momento? ela faleceu em 2019 foi alguns meses foi em 2019 que mês que ela falece? ela faleceu em outubro o atentado foi em outubro então assim eu acredito que como eu te disse eu sou péssima para datas mas foi mais ou menos lá para começo primeiro semestre de 2019 ela se separou ela realmente pôs fim no relacionamento ele aceita a separação? ele aceita a separação ele até queria ele para o final porque o Rodrigo é mais novo a minha irmã era mais velha do que o Rodrigo a tua irmã tinha quantos anos? a minha irmã faleceu com 46 o Rodrigo estava com 30 na época ela faleceu no dia 11 ela faria 47 no dia 26 de outubro então ela faleceu praticamente com 47 anos foi o presente de aniversário dele é e aí quando ela se separou ela foi uma pessoa tão boa a ler que ela montou uma casa para ele para que ele pudesse ir em paz e ele continuou trabalhando com ela então assim eles ficaram separados na mesma casa por um tempo porque ele não tinha para onde ir até que eles conseguiram montar uma casa para ele montaram a casa para ele e ele continuou trabalhando na fábrica com um salário muito bom de sócio muito bom não romperam a sociedade ela não quis romper a sociedade no primeiro momento não não romperam a sociedade e aí eles eles foram e continuaram trabalhando só que a situação dele na fábrica foi ficando insustentável porque ele faltava muito e ele fazia um papel importante que era o da produção ele tomava conta da produção e como a Lê mesmo disse ele fazia isso muito bem quando ele estava bom porque aí quando ele começou a faltar muito começou a prejudicar a produção e a marca e as entregas e as vendas e tudo mais então começou a ficar insustentável ali as discussões muito grandes tanto dos dois ali naquele momento não mais como casal mas como sócio umas discussões pesadas na frente de funcionários aí ele começou a ser mais arrogante ainda com o funcionário aí a Lê começou a ter problema com o estampador porque o estampador saía porque brigava e foi ficando essa relação insustentável e isso tudo foi dito pelo Marcelo inclusive no julgamento e aí termina-se aí eles tiveram uma discussão entre Marcelo Rodrigo e Alessandra e o Rodrigo foi extremamente grosseiro com o Marcelo aí já passou para um outro âmbito né mas com sócio investidor isso e a grosseria e a fábrica não estava tão bem porque é óbvio né a energia da coisa é tão pesada é tudo tão difícil que é difícil deslanchar e ter prosperidade num ambiente tão doentido sem energia boa no local as coisas não acontecem eu falo aqui eu falo no canal aqui eu falo eu mais do que eu quero manter a energia boa eu tenho que manter essa energia legal mas o peso está no crime não pode estar nas pessoas trabalhando porque senão o canal fica pesado fica chato ninguém quer ver e eu concordo 100% com você a energia atrapalha 100% um bom negócio ele era uma energia pesada para que o negócio deslanchasse demais demais da conta e começou a ficar tudo muito difícil e aí nessa discussão que eles tiveram feia com o Marcelo ele foi extremamente arrogante com o Marcelo eu não vou saber te falar de palavras nem nada porque eu participei do julgamento até o momento que assim de quando eu dei o meu depoimento para frente então muita coisa do julgamento eu não ouvi porque eu não podia participar porque eu era uma desprezinha e aí eu sei que ele deferiu muitas ofensas assim verbais para o Marcelo que o Marcelo falou não dá mais eu não quero ou é ele ou é eu e aí a Lê chegou não sem você eu não fico eu já não estou mais com o Rodrigo não quero mais ele então vamos comprar a parte do Rodrigo e eles fizeram umas contas ali e chegaram num número para oferecer para o Rodrigo foi com isso que ele entrou e outra ele recebeu o salário dele não trabalhava e ainda ficava infernizando a Lê porque queria mais porque tinha acabado o dinheiro da droga tipo o salário que ele ganhava não me recordo muito bem quanto era tipo 5 mil 4 mil ainda pagava as despesas dele algumas despesas dele não dava para o vício dele e aí ele começava a ficar mais agressivo ainda então vamos comprar a parte do Rodrigo na época e a Lê tinha muitas dívidas na fábrica porque ela estava investindo ela tinha acabado de comprar máquinas pesadas caríssimas financiadas para pôr na fábrica porque essas máquinas todas são muito caras a gente fala em coisa de 60 mil 120 mil eram máquinas caras que eles não tinham dinheiro era tudo muito novo para ler e a fábrica então era uma marca que estava em dívida e não produzindo e ganhando rios de dinheiro ela tinha muito ela poderia ela era muito promissora para isso mas isso era um trabalho de muitos anos e ele achava que já era uma marca tipo que estava dando muito lucro então a Lê eu acho que na época foi uma coisa que a Lê ofereceu para ele vou te pagar 25, 30 mil porque quando ele entrou com o carro acho que era coisa de 17 mil então a Lê colocou um pouco a mais ela ainda deu lucro porque quando você é sócio o risco é seu você divide as dívidas se bobear até para ele sair não ter que continuar pagando dívida ele fala eu abro mão de tudo e segue você com a dívida ainda assim estaria ganhando e a Lê ofereceu um dinheiro para ele e no áudio essa parte do áudio da conversa dela com o Marcelo que foi quando os dois decidiram que ia tirar ele porque ele estava ameaçando colocar fogo eu vou queimar tudo eu vou queimar tudo tem áudio para me mandar? não tenho porque esse áudio está nos autos ele tem como que o áudio faz? ela manda para o áudio para o Marcelo? é uma conversa dela com o Marcelo ela diz o que? oito minutos de áudio uma conversa que os dois tiveram porque o Marcelo morava no Rio e a Lê e na Friburgo então eles tinham muitas reuniões via WhatsApp então essas reuniões todas foram usadas como prova e esses áudios tem prova só que a Lê tinha muito medo de ele colocar fogo na fábrica então mas ele chegou a falar o Rodrigo falou eu vou botar fogo na fábrica? ele chegou a falar que ia botar fogo em tudo ele chegou a falar tem o áudio da Lê falando que ele ameaçou ela dessa forma então estava todo mundo alerta com a fábrica todo mundo estava com medo que ele botasse fogo na fábrica que era em Muri ela chegou a fazer um boletim de ocorrência contra ele alguma coisa assim? o que eu fiquei sabendo é que nessa noite ela foi no centro que ela ia num centro espírita na noite que ela foi morta a noite que ela foi teve o ataque que ele colocou fogo ela foi no centro e no centro ela se desabafou com uma amiga do centro que ele estava ameaçando e que ela estava com muito medo e que ela ia no outro dia fazer um BO ela não fez nenhum antes? não que eu saiba não o Rodrigo depois você ficou sabendo como era o passado dele com a ex-mulher se ela tinha boletim de ocorrência contra ele se ele era uma pessoa violenta com outras pessoas também abusiva? então o histórico dele que a Leme contava antes da confusão toda era que a relação deles não era boa que era bem conturbada e que a culpa era dela e a culpa era da ex-esposa eu falo isso só que essa mulher quem fala mal do ex cai fora a pessoa está querendo te botar uma floresta para você não descobrir a verdade e outra a Lê achava que era meio que um ciúmes dela também porque eles se separaram e logo depois a Lê estava junto com ele então a Lê não acreditava muito naquilo e essa mulher essa ex-mulher do Rodrigo ela participou do julgamento ainda falando super bem do Rodrigo ela foi uma testemunha de caráter positiva para ele positiva para ele falou super bem dele falou mal da minha irmã foram ditas muitas inverdades durante o julgamento tanto por parte de mãe irmão e ex-mulher do Rodrigo eles colocaram o julgamento da minha irmã do Rodrigo do assassino era como se a minha irmã tivesse sendo julgada a sanidade mental dela é sempre assim porque eles falam o que eles falavam da sua irmã ela era louca descontrolada que ela brigava que ela era ciumenta demais e que ela atacava todo mundo que chegava perto dele que ela assim e ele fez algum boletim de ocorrência contra ela? não nunca fez então eles tem provas de áudios whatsapp alguma coisa foi feito perícia dos celulares da sua irmã e dele para ver as relações não foi feito perícia? não para ver as mensagens a minha irmã o celular dela na verdade tudo foi dela pessoal queimou nós não temos uma lembrança viva da minha irmã física tudo foi queimado sabe quando você não tem uma peça de roupa um sapato nada e o login e senha dela do celular do ID dela você não tem para poder baixar isso eu falo para todo mundo eu falo tão importante isso porque assim a gente tem que deixar para alguém o nosso login e senha alguém que a gente confie por exemplo que o seu celular não é mais o físico ele é o seu login e senha o seu celular pegou fogo queimou você com o login e senha você baixa o seu celular no seu computador ou em qualquer outro lugar e isso facilitaria muito para vocês conseguirem ter acesso a coisas dela fotos memórias e também alguma outra prova dele sei lá coisas que ele fez que mandou para ela isso teria sido eu falo as pessoas a gente precisa deixar o nosso login e senha com alguém de confiança porque aí a pessoa consegue baixar hoje em dia não dá para confiar no ser humano hoje em dia mas se ela tivesse deixado para você que é extremamente de confiança você teria tido pelo menos essas memórias das fotos que ela deve ter feito a sorte que assim o facebook dela tem muita coisa o instagram foi apagado deletado por quem? o instagram a gente optou ah, vocês deletaram é, porque tinha muita foto dela com ele que a gente não conseguia apagar entendi o facebook a gente tinha login e senha dela e aí a gente conseguiu apagar muita foto dela com ele porque a gente não queria que ficasse com aquelas fotos ainda tem alguns que nós não conseguimos porque alguém postou e aí a gente não consegue apagar mas as que ela postava e tudo mais a gente conseguiu apagar e o facebook dela está lá ainda aberto e tudo mais mas o instagram a gente optou por apagar porque não tinha como e a gente até entrou com pedido para o instagram e tudo mais mas esse processo é tudo muito longo a gente não queria viver isso então vamos deletar até mesmo que o facebook dela tinha muito mais coisas e no caso o que vai acontecendo até o momento do incêndio ela e o Marcelo conversam queremos te afastar ele não aceita sair da sociedade foi tudo muito rápido Beto por isso que ela não teve tempo de fazer um boletim de ocorrência porque ele ameaçou e colocou fogo entendeu porque aí ele foi nesse dia que ele colocou fogo ele foi até a casa dela parece que querendo discutir sobre isso e querendo dinheiro porque ele estava sem dinheiro então a gente não sabe se naquele momento ele estava louco de cocaína ou na abstinência da cocaína então ele foi até a casa dela e a minha irmã ela deixava tudo aberto a minha irmã era uma pessoa tão boa que ela confiava que as pessoas eram honestas e boas como ela então a casa dela ficava aberta o portão não tinha tranca a porta não tinha tranca então ele chegou e entrou aí ele entrou ela e a Dani estavam lá e eles tiveram discussões e isso aí o que a gente sabe foi o que a Lê relatou para o policial tá ah porque ela ainda ficou viva né é porque as duas morreram então o que a gente sabe é porque ela saiu de dentro da casa com o corpo inteiro em chamas e contou tudo para o policial e para o vizinho o que estava o que tinha acontecido o que que ela conta ela conta ela conta que ele tinha ido lá que ele estava muito agressivo e que ele estava com uma tesoura na mão e que elas foram para o banheiro correndo para se esconder dele e que aí depois quando se viu já estava tudo pegando fogo ela gritou por socorro alguém ouviu sim sim os vizinhos ouviram elas gritaram pela janelinha do banheiro que era uma janela pequena porque era um sobrado onde ela morava embaixo era de alvenaria e em cima era de madeira o banheiro era de alvenaria mas o restante era todo de madeira então aí colocou-se o colchão jogou fogo pegou o carro dela roubado porque o carro era dela e fugiu do carro dela e aí elas ficaram nesse colchão e sim a gente imagina que a minha irmã é que tenha tentado ultrapassar a cortina de fogo tipo aperto porque não foi ninguém se ocorrer elas se trancam no banheiro ele põe o colchão na porta e taca fogo no colchão isso e cai fora e aí quando elas veem que cai fora como é de madeira deve ter pegado fogo rápido é isso? eu acredito que ela demorava a ver e a entender que ele tinha saído não que ele tinha posto fogo não e que ele já tinha saído é entendeu e quando elas perceberam o negócio já tinha porque um colchão é espuma com algo com um líquido inflamado pega fogo em segundos olha a boate a boate pegou fogo por causa daquilo a espuma exatamente e aí como era de madeira aquilo entrou em chamas muito rapidamente entendeu? então quando elas se depararam que elas estavam presas já era tarde é porque fogo é que nem inundação chega que você não viu é muito rápido ele pega ele vai e ele toma você já não consegue mais fazer nada e ela deve ter tentado passar pela pela parede foi ela a gente acredita que foi ela que tenha tentado passar pela cortina de fogo aberto porque abriu a porta tinha uma cortina de fogo a gente não sai daqui né porque se não tivesse o colchão prendendo a porta elas vamos supor que ele tivesse posto fogo com o colchão na cama é diferente mas o colchão o ato dele foi vocês vão morrer mesmo né exatamente a minha irmã teve o rosto queimado os olhos queimados o rosto dela era inteiro queimado quando eu cheguei em Nova Friburgo porque aí nós recebemos a notícia no dia 8 de manhã é e pegamos o carro aqui e fomos eu minha mãe minha irmã minha sobrinha e o marido dela pra Nova Friburgo foi a pior viagem da minha vida porque até então a gente não sabia da gravidade só sabia que ela tinha pego fogo que ela tinha sido queimada mas não sabia da gravidade e você já sabia que era o Rodrigo sim já sabia já tinha essa informação já já tinha essa informação e aí no meio do caminho a gente foi descobrindo ai foi chegando notícia pra mim ela vai ficar cega ela não sei o que ela não sei o que porque aí quando eu cheguei em Nova Friburgo depois de 10 horas de chuva intensas de poços a Nova Friburgo foi a pior viagem da vida que nós fizemos quando eu cheguei em Nova Friburgo eu fui a primeira que vi ela eu entrei porque só aí já era tarde era tipo umas 10 horas da noite e o hospital deixou somente uma pessoa entrar e eu falei pra mim eu posso ser eu posso tipo foi é a pior cena que eu já vi na minha vida desculpa imagina pedir desculpa pelo amor de Deus Andressa estranho seria se você não é tudo muito difícil pra mim reviver tudo isso sabe Beto eu faço porque eu poderia negar qualquer tipo de entrevista eu já dei muitas desde que meu irmão morreu mas eu não não me permito não reviver tudo isso por mais que pra mim doa porque eu não quero que outra pessoa sinta o que eu sinto quando eu cheguei naquela UTI sabe múmia aquela fantasia de múmia que a pessoa tá inteirinha enfaixada a minha irmã era aquilo na cama por mais que a gente tenha fé e naquele momento eu não tinha fé nenhuma em nada porque quando acontece uma coisa dessa você perde a fé na humanidade você perde a fé em Deus você perde a espiritualidade você perde tudo 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 o Rodrigo roubou o carro dela saiu em fuga e ele bateu esse carro e ele foi pego pela polícia porque aí todo mundo sabia que era ele então já tava cidadezinha pequena todo mundo fervoroso inclusive os policiais e conseguiram pegar ele pegaram ele e ele confessou ele falou para os policiais eu acabei de pôr fogo em duas mulheres